salve aí galera minha voz tá boa, acabei de testar lá e aí galera tudo bem, como é que vocês estão? Boa noite, vocês estão no canal Merry Gameplay aqui na Twitch TV e também estão no canal Xbox ao vivo tá lá no YouTube vou colocar para já para transmitir né lá também Opa, desculpa Iniciando aqui a transmissão no YouTube Pronto Bom, daqui a pouco fica boa a transmissão aqui no YouTube para gente começar né Então galera, vambora galera, vamos jogar mais um pouquinho de The Witcher 3 né A segunda DLC, é que todo mundo conhece como DLC do Lobisomem né E aí, bora? Bom, espero que vocês gostem Vocês estão no canal Merry Gameplay aqui na Twitch TV E também No canal Xbox ao vivo que é o meu canal de lives lá no YouTube Eu também tenho um canal para vídeos tá galera Se chama Merry Gameplay tá bom Então, eu não vou enrolar muito aqui não tá Vambora, vamos jogar um pouco Esse jogo tá, é muito foda galera The Witcher 3 acaba prendendo a gente Em todos os sentidos cara, eu fico tão preso a história Eu chego a ficar preso da história, eu me sinto como se eu fosse o Gerald Então, tão bom que é o jogo The Witcher 3 Eu também senti isso em alguns jogos, como no Halo 3 Me senti assim também dentro do jogo Gears of War 3 Gears of War 5 Desculpa Resident Evil 5 Alguns jogos eu acabei entrando no enredo do jogo cara Que acabei me sentindo como se eu fosse um personagem cara O próprio personagem do jogo Bom, eu não vou enrolar mais não hein Vambora, vamos jogar Quem tá acompanhando as lives sabe exatamente aonde eu parei né Então, não vou enrolar muito Vambora galera Salve pra galera do Twitch Salve pra galera do Youtube Isso aqui depois vai virar um vídeo Além de ficar no meu canal do De... De lives aqui Também vai ser um vídeo no meu canal principal tá Merry Gameplay Bom, então vamos lá Nossa missão aqui é seguir o Reg Desculpa aí gente Tá cheio de vampiro mano Tinha um monte de tipo de vampiro Vamos lá Nesses daqui Deixa eu ver algum bicho Será que tem algum bicho atacando as pessoas? Mas bom, pra cá não tem nenhum né Cara, uma catacama Ajuda aí Regis Isso, valeu Tchau Tchau Valeu Valeu Regis Vambora, vambora Aqui vai ter mais um vampiro Só que é uma daquelas mina lá que grita né É Puta, mais um catacama E ele tá ali ó Vamos lá Vamos lá Tem alguma coisa aqui ó Tem alguma coisa aqui ó Tá vendo? Au não faz nada com ele vai regis, ajuda ai regis vai regis, vamos embora regis não quer me ajudar, ai agora ele vai ajudar, agora ele vai ajudar vai regis, faz alguma coisa eu caí aqui deixa eu colocar aqui alguma coisa para eu comer galera, alguma coisa aqui eu estou sem nada aqui nossa esse headset meu está estragando o lado bom aqui é que é só colocar e ele dura por 20 minutos isso mais um catacan vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Eu preciso dar uma olhada por aqui O golpe em si não matou ele, sangrou até morrer, se tivéssemos chegando pouco antes Deve entrar escondido em algum local Eles saíram de formação, correram, desistiram, é o sangue de Damian, ele foi ferido Ele se machucou, Damian Uma barricada montada na rua Inútil, isso não é obstáculo para um vampiro Eles não sabiam, não tive a chance de prepará-los Caiu de cara no chão, golpeado nas costas, tentou fugir Eles devem ter percebido que não conseguiriam manter essa posição Tomara que tenham achado um esconderijo Se não, não sobrou ninguém para contar a história Tive aí, Coldwell Tive aqui Um ai de todas as crianças Tive aí, qual que vai vir vir a preparar pra estação? Tive aí Tive aí Tive aí Tive aí Tive aí Vamos, cara. Você não faz nada para ajudar, é? Olha! Achei a boa na porrada, hein, mano? O que você está? Sem dúvida. Tem duas aqui, hein? Pô, o cara não ajuda em nada, mano? O corpo de um cavaleiro... Fugui-me. Cuidado. Devem estar em torno e formaram uma barrigada lá dentro. Ali, ó. Perdão, general. Precisa resolver isso. Cara, o cara dá uma porrada, mano. Essa doeu. Oi. Conseguimos. Conseguimos. Você o matou. Sozinho. Aquele crio de mulherete massacrou metade da minha unidade. Vejo que o crio de mulherete quase o massacrou também. Vocês precisam recuar. Você e seus homens, agora. Meu dever é com a cidade. Você não ajudará a cidade levando seus homens a uma chacina. Damien, lembra da nossa conversa no palácio? Vou dizer novamente, seus homens não têm chance. Os homens já foram mortos, né? Homens, cuidem dos feridos e preparem-se para baterem retirada. Estou fazendo a coisa certa. Agora ouça com atenção. Prata, é isso que você precisa usar contra vampiros. Peça para os seus alquimistas produzirem o máximo de óleo de vampiro que puderem. Aos galões. Depois, cubra suas espadas com ele. Fiquem atentos às lâmias e alpes. Elas se parecem com mulheres. Em um toque podem aparecer e desaparecer. Bombas com fragmentos de prata são bastante úteis contra elas. Obrigado, gruxo. Bom saber disso. É o que a duquesa lhe prometeu. E que retorne com a cabeça da abominação que fez isso. Fincada em um gancho. Tem um plano diferente. Tem gente morrendo. Muitos ainda vão sucumbir. Tudo culpa dela. Tem gente morrendo. Muitos ainda irão. Tudo por culpa dela. Se sua excelência souber que eu ajudei, minha cabeça vai rolar. E a nossa logo em seguida. Ainda assim estamos preparados para sua... Com certeza. Acredito que perdemos nosso tempo aqui. Venha, Jero. Espere. Quando... Quando viciana pela última vez. A sua excelência estava escoltando para a sala de jogos do palácio. Sala de jogos como as destinadas para crianças, tem certeza? Eu sirvo no palácio do Cal há muitos anos. Certeza. Conheço cada canto. Então sim. Tenho certeza. Sala de jogos. Por acaso a do que essa trancou a ciana em uma casa de bonecas? Honestamente? Não faço ideia. Já lhe contei o que vi. O que fará com essa informação? Não é da minha conta. Entendi. Vou investigar. Volte para o seu quartel. Siga pelo caminho que usei. Ele deve estar seguro. E você tem a nossa gratidão. Você nos ajudou muito. Fiz por Boclera. É o que espero. É o que espero. Boa noite aí para a galera do Twitch, hein? É, salão de jogos. Vamos lá. Eu vou para o salão de jogos. Vamos lá que eu quero descobrir. Galera, eu não vou salvar a Ciane, viu? Tenho quase certeza que eu vou deixar ela morrer. Porque é a culpa dela isso aí tudo. É preciso que não é ela que está matando as pessoas, né? Eu não vou fazer o que. Não vou deixar ela morrer. Pegou eu na traição, mano. Me assustei, cara. Tomei ele Quanto tempo Seguimos Nenhum pouco Obrigado Silêncio total Algo tem aqui Não, vazio Vou fechar essa porta Isso Vai que né Algum bicho quer entrar aí Eu me lasco aí pra sair na mão com alguém Eu peguei algumas espadas Será que alguma dessas espadas é melhor do que a que eu tô? Acho que não né Difícil mesmo Opa Tinha visto alguma coisa Ah essa Esse virote né Virote é melhor que o que eu tenho Hum Essa está aqui Um pato de madeira Alguém quebrou as asas Um cavalo de balanço Bem desgastado Deve ter sido bastante usado Eu sei o que fazer galera Só que eu vou seguir o Pegar esse diário e tal Tô direitinho né A verdade de Isabel de Rolfo A governanta da corte São anotações da governanta da Siana e da Ana Henrietta De quando eram crianças Não sei se vai ajudar Mas acho que não faz mal Folhear algumas páginas dele Hoje acompanhei as crianças pela primeira vez a terra das mil fábulas Nós passamos metade do dia É aí que a gente tem que entrar Primeiro nós brincamos com a boligazinha e depois com a barbarossa Que se mostrou bastante charmoso para um ladrão e pirata Estou começando a suspeitar que Isabelle de Roquefort Escrevi em seu diário depois de utilizar alucinógenos poderosos Cannabis rudelares por exemplo Não interrompa Eu tiro meu chapéu para o mestre Artorius Vigo por sua façanha Ele provou ser imbatível nas artes arcanas Espere Artorius era o mago da corte daqui Um especialista em ilusões O que quer dizer Regis último aviso Pare de interromper ou te coloco de castigo no canto As meninas me contaram que caso eu desejasse visitar sozinho Precisaria abrir a parte dos fábulos O cara não acredita nisso E proferir em voz alta o encantamento Especto London Um livro como a chave para uma ilusão Ora, ora Isso está ficando cada vez mais interessante Com certeza Os magos enviados pelo conclave chegaram hoje Eles vieram examinar a Siana Não posso imaginar a que conclusões chegaram Mas sua excelência parece claramente perturbado A maldição do sol negro Então não restam dúvidas de que ela foi diagnosticada com sintomas da síndrome Ou que lhe foi atribuída a fama O texto segue Eu ousei perguntar ao Duque o que iria acontecer com a menina Ele não respondeu Dei uma aula de Nilfgaardiano às meninas hoje Siana é bastante aplicada Embora tenha grande dificuldade para memorizar o novo vocabulário A senhorita Anarieta parece ter mais talento nesse quesito Embora seja propensa a desvios comportamentais Quando ela achou que eu não estava ouvindo Me chamou de Bluda Kiza Ela e a Siana riram tanto que quase ficaram sem ar Hmm... Bluda é condenado ou maldito O que é Kusa? Na melodiosa língua de nossos não tão amigáveis vizinhos do sul A palavra descreve a flor de muitas pétalas que floresce no lugar que nós Não tão melodiosamente chamamos de virilha Kinshame só para dizer que é... Bom, deixa pra lá As meninas brigaram hoje Declaro com certa tristeza que elas não se comportaram como futuras damas O incidente evoluiu para trocas de socos Ana Henrietta foi a primeira a bater na irmã Siana devolveu a agressão na mesma medida Quando as separei Ana Henrietta já havia perdido dois dentes Ela correu para reclamar com seus pais Sua excelência o Duque recusou se acreditar na minha visão da história Ele colocou toda a culpa sobre Siana e jurou punir a pequena de maneira severa Ana Henrietta fez o seu melhor para tentar diminuir a sentença da irmã Mas o Duque e a Duquesa se mantiveram inflexíveis Uma vez declarada ovelha negra É difícil desfazer essa reputação Pode ter certeza disso Que bonito De corpos decapitados e cobertos de sangue É, talvez nem tanto Perguntei-lhe por que desenhar algo assim Sua Alteza alegou que era uma representação dos pesadelos que a atormentavam desde quando era pequena Siana de fato costumava acordar berrando quase todas as noites Menos quando dividia a cama com Ana Henrietta A maldição do Sol Negro Dizem que as garotas que eram afetadas por ela sofriam de sonhos horríveis Tão horríveis que algumas delas enlouqueciam Hum, isso pode parecer improvável Mas será que não há uma chance de talvez Ana Henrietta ter lançado Siana para dentro dessa ilusão? Isso não é impossível Ela ficaria segura lá E isolada Precisamos descobrir Ele está aqui Onde está aquele livro? Louça e miniatura E brinquedos de pelúcia Fofo Um cavaleiro de lata Nada debaixo do tapete Esperava alguma coisa? Além do pó varrido para debaixo dele por uma criada preguiçosa? Trancada Hum Precisamos encontrar uma chave Olha, está vendo esse barulho aqui? Eu acho que é esse barulho aqui que faz o... Abre o portal Está vendo? É uma pena que o mecanismo esteja danificado Um pato de madeira Alguém quebrou as asas O quadro Aqui, olha Uma chave escondida atrás do quadro Hum Hum Está vendo? É isso? Vamos ver Está trancado com magia Espectuludum Essa parte da... Dessa DLC é meio uma viagem, tá galera? Vai ter alguns personagens conhecidos como... Chapauzinho vermelho E outras coisas assim, viu? Preparem, viu? Hahahaha Coisas da imaginação ai Aegis não vem Isso mesmo Hummm Vamos ver pra onde esse caminho me leva Demorou Vamo lá O olho de Nehalen está enlouquecendo Tudo nessa terra é ilusão Tão poderosa que não há como desfazê-la Vamos subir Acho que fui para o caminho errado É por aqui mesmo É por aqui mesmo Vamos lá para o outro lado Hadouken Eu fui para o lugar errado Pera ai Estou aqui né Eu tenho que ir aqui Quebrar para cá Mas aqui não tem caminho É por aqui É por aqui É por aqui É por aqui Inferno Deixe-o sair Vozes Ele devorou o meu pão de mel É a minha vez devorá-lo Eu não lembro dessa bruxa ai É por aqui É por aqui É por aqui Um grande perdido Você não deveria estar aqui querido Ora Que vozinha hein Você é velho Velho e pálido Mas não se preocupe Um pouco de manteiga De tempero E você será um delicioso filé Assim que eu te pecar Caraca Coisa feia Deixa eu habilitar um negócio aqui galera Pera ai Tem que habilitar o Mas não é aqui É aqui É aqui ó É hora de andar Cuidado pra que ela não derruba em você Cuidado pra que ela não derruba em você Pera aí Peguei 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 Ah 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 Vai vai geral disse vai geral Caraca meu Ficou bebinho Ficou que raiva Meu Veio dele desconectar lá do bagulho Ficou loucão meu Ele Vou arrumar aqui Minha espada Tipo bombardeado Meu Acabou Espera aí Antes de sair galera Deixa eu O que que eu tenho aqui pra ajudar a curar né A bicha é brava Quase matei ela cara Na primeira É É É É É É hora de acabar com a roça. Peguei, peguei. Peguei. Consegui, que loucura, né? A bruxa malvada. Já ouviu falar dela, não? Agora, onde ela colocou aquela chave? Ouça, eu... Como conseguiu essa arma? É do príncipe encantado. Ele não precisa mais dela. Aqui está. Queria tentar salvar o menino que está preso, né? Obrigado. Ela teria ameaçado se você não se ama? É você? Passaram-se anos, João. Você veio brincar? Não. Só queria os seus feijões. Então pode relaxar. João do pé de feijão. Feijões? Que feijões? Tente não interromper. Bem, João. Onde eles estão? Ciana, eu... Sinto muito, mas... Mas eu não estou com eles. Ah! Algo me diz que você está mentindo. Talvez você esteja querendo brincar dos velhos jogos, afinal... Esse porquinho foi ao mercado. Esse porquinho ficou em casa, por exemplo. Estou falando a verdade, eu juro! A Narrieta, ela ordenou que eles fossem enterrados por todos os lados. Para que você não pudesse partir. Onde? Eu... Eu não sei. Mas... Mas o Pedro, o garoto metido com os lobos, ele deve saber. Ele mete o nariz na vida de todo mundo. É melhor ele saber. Porque senão eu vou atrás de você e daí teremos uma conversinha, entendeu? Agora se manda. Ah! Ela queria essa baile porque... Ah! Certo. Então, o que o traz aqui? Vem procurar a minha infância perdida. Estou procurando a minha infância perdida. Fui parar em Kaer Morhen quando era um garotinho. Não me lembro como. Nunca tive brinquedo. Nunca brinquei de nada. O que você acha? Por que acha que estou aqui? É o Detlef. Ele está tentando apressar a Ana e Rieta. Deseja que ela te solte. Ele invocou monstros para atacar Becler. Parece coisa do Detlef, sem dúvida. Mas duvido que você tenha vindo até aqui só para me deixar par das notícias. Então vá direto ao ponto, por favor. Não é óbvio. Estou querendo me aliar a você. Ambos queremos ver você fora daqui. Você porque deseja ter sua liberdade de volta. Eu, pois assim que você se encontrar com Detlef, ele colocará um fim ao caos na cidade. Você me expôs. Fui parar na prisão por sua culpa. Agora você veio me pedir ajuda. Minha vida é cheia de surpresas, não é mesmo? Normalmente, eu mandaria você se ferrar. Mas, pelo que está dizendo, pessoas que não estão ligadas a isso estão morrendo. Isso não é parte do plano. Detlef só mataria os que mereciam ser mortos. Ninguém mais. Tudo bem, bruxo. Aceito sua oferta. Seremos aliados. Aperte a minha mão. Que bom, né? Então, qual é a dos feijões? Pode explicar? Hum... Certamente. Mas você precisa ser paciente. Há dois caminhos pra sair dessa terra. A minha querida irmã bloqueou um quando ela me jogou aqui. O outro está lá em cima, nas nuvens. Ela tornou o acesso mais difícil. Mas não impossível. Escondendo os feijões. Ainda não entendi. Não esquenta. Só escute. Aquele garoto. Ele é o João. O mesmo do pé de feijão. Conhece a história? João. Escalou um pé de feijão gigantesco para chegar no castelo de um gigante nas nuvens. Da mesma forma que faremos quando encontrarmos uns malditos feijões. São três. Um vermelho, um azul e um amarelo. Ah... O pé não pode brotar de somente um deles? Não, porque precisa acontecer exatamente como no conto. Entendeu? Então precisamos encontrar o Pedro. Talvez ele possa nos ajudar. Você vai na frente. Beleza. Vamos lá tentar encontrar o Pedro. Que louco. Deixa eu ver. Nós matamos a véia, né? Uma maçã envenenada. Foi essa velha que envenenou a Branca de Neve, galera. Que interessante. Então... O que aconteceu exatamente na cidade? Um massacre. Um banho de sangue. Por isso devemos nos apressar. Não precisa se preocupar. O tempo flui de maneira diferente na terra das fábulas. Podemos ficar aqui uma semana inteira e lá fora só terá passado alguns minutos. Cuidado! 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 Chegue mais perto! Puta merda! Cuidado! Cuidado! Chegue mais perto! Seu veículo! Estava tão chaim超ぼ candles ... Não seu Крас� sean ... Não sua Toda... Vamos lá. Nossa, ainda bem que eu tô num level bom, viu, porque, cara, me lembro quando eu vim pra esse mundo aqui a primeira vez, essas fadinhas matavam rapidinho a gente, meu. Oh, não são as fadas mais amigáveis que já vi. Elas foram colocadas aqui para proteger a terra das fábulas gentilas. Eu sei, eu sei. Ah, unicórnios. Precisamos pegá-los. Daí não precisa se lembrar de mim. Eu quero rosa. Fascinante, não é? Lembra a minha infância. Me lembra algo completamente diferente. Pode dar mais detalhes? Melhor não. Vamos nessa! É o unicórnio da Yenifei com ele. Menino da pedra. Olha ele aqui, ó. Ele era de demora para descer do cavalo, cara. O que é isso? Perdeu a calma? O que é isso? Perdeu a calma? O que é isso? Perdeu a calma? Como eu fosse? Perdeu? Eu venho rosa. Não é? É o que é isso? É o melhor lugar do contrato. É a lei. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai ver vídeo de sonista, é? Tchau, tchau. 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 Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Porra Apelar é Outra vez ela não chamou esses bichos não E aí E aí E aí E aí E aí Ainda bem que meu level tá alto, cara E aí 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 Pô, ela tá enchendo a energia, cara, ela? Nela, ela tá enchendo a energia. Conseguimos Tem, tem uma pessoa assistindo sim Lá também Tem uma pessoa assistindo lá também Na Twitch também Acho que a gente conseguiu um feijão Ela se matou Ninguém conseguiu salvar Tirar ela daqui Ela se matou O feijão está aqui Encontrei Feijão amarelo Caraca, se matou Que merda Diz que mandei um oi Tá bom Pra quem está assistindo aí na Twitch O Caio lá do YouTube Mandou um oi Tá Caioquei Caraca, a queda foi feia E daí? Peguei o feijão, mas a Rapunzel Parece que ela cansou de ficar esperando por um príncipe encantado Dá pra culpá-la? Com esses homens de hoje em dia Já nota sem fibra Todos eles Foi por isso que se envolveu com o vampiro? Detloth Foi uma ferramenta Somente uma ferramenta Pena que ele não sabia disso Não confio em ninguém Aprendi isso há muito tempo Agora é a vez dele aprender Quem me chamou? Não sei Usá-lo Era esse o seu plano desde o início? Não, no início estava apenas intrigada Você conhece a história? Foi em Metina Alguns anos atrás Fui até lá repassar alguns saques Pra um contato que conheci Nós acertávamos os detalhes Quando Detloth apareceu Ele disse que queria vender um castal de prata Ah, Caioquei Verdade Fui atrás dele observando-o de longe Mas ele percebeu logo Pois é Sentidos sobre-humanos são capazes disso Ele entrou em um beco sem saída Saltou em mim por trás de uma caixa Mostrando os dentes Acho que queria me assustar Mas não chegou nem perto Afinal Também sou um monstro Não é mesmo? Você se meteu com o vampiro superior E não está nem aí Não sei se isso é bravura Ou completa tolice Sempre tive um jeito Com tipos ostensivamente calados Isso é pra ser sobre-humanos também Ah, Céus Odeio te desapontar, Geralt Mas seu umbigo não é o centro do mundo Você de fato me lembra dele um pouco Guardando as emoções dentro de você Sempre fingindo indiferença Veja Quando conheci Detloth Eu, de alguma forma, sabia Talvez por intuição Que ele não queria me machucar Que ele estava tentando me assustar Pois também estava assustado Entende? Acho que sim O que aconteceu depois? Nós conversamos Então nos encontramos Uma, duas, três vezes O bastante pra ele se apaixonar Eu gostei no início Mas só no início Ele não me amava como homem Mas como um animal Loucamente Profundamente Incondicionalmente De modo selvagem Qualquer um ficaria pressionado Ao devolver tal sentimento Ainda mais alguém Tão atormentada quanto eu Então um dia Você simplesmente desapareceu Sim Não havia outro jeito Vamos continuar sendo amigos Ou Eu não mereço você Ele nunca entenderia Esse tipo de coisa Mas então Quando decidi retornar E resolver alguns assuntos antigos Eu lembrei dele E concluí que ele poderia ainda ser útil Isso é brincar com fogo Definitivamente Ou vou me queimar Ou queimar todo o resto A minha volta Caraca Esse homem não se trata Não sabe tratar uma dama É, ele catou ela Meio que Animal, né Eu Eu sei como ele é Não precisa se preocupar É hora de partir Só mais um pouco de trabalho Poderemos dar fora Dessa maldita Terra das fábulas É, não é tão fácil assim não Viu Então cadê o cavalo Vamos pro outro local agora Vamos ver qual é o local mais perto, né Pior que não tem mapa do mundo aqui, né São três pontos, né Eu não lembro qual caminho seguir Ó, se você quiser salvar a Siana O jeito de salvar ela é aqui, ó Comprando o negócio dessa menina Uma cigarrilha, um pouco de tabaco Uma pitada de fita Ah, refresque minha memória De que conto é você Vendia pederneiras quando era uma menina Mas ninguém comprava Então ampliei o negócio Agora vendo rapéis e fumos E muitas outras maravilhas Do que precisam gracinhas Feijões mágicos Tem algum? Se esse não for o nome de uma das minhas especiarias Então não, meus amores Mas talvez estejam interessados, hein Ei, de onde você tirou os laços? A poceira Ele é meu É mesmo? Então por que ele estava jogado nos arbustos? Achado não é roubado, queridinha Qual? É, devolva Por que o laço é importante? Sobre o laço, pode explicar por que o alvoroço Não há muito o que explicar Ganhei do Artórios Vigo quando era criança Servia para me proteger de qualquer mal Obviamente não funcionou Visto onde fui parar Mas ele significa muito pra você Como posso explicar? Tenho tão poucas lembranças da minha infância E o laço Me ajuda a lembrar dos bons e velhos tempos Quando era outra pessoa Amores Vocês poderiam continuar essa cena comovente em outro lugar? Estão assustando meus clientes Se eu fazer isso, ela vai escapar, né? Eu vou salvar essa mulher De qualquer folga, eu não consigo deixar ela morrer Meu bombonzinho A única coisa que dou de graça é a primeira dose Para ganhar clientes, é claro Para todo o resto, você precisa pagar E se eu pedir com educação? Neste caso, eu posso colocá-lo como aposta Em uma partida de cartas Vamos ter que comprar, né? Olha o tanto de dinheiro O que mais você tem pra vender? Deixa eu ver o que ela tem pra vender Como eu disse Tabaco Fistec Todos os tipos de coisas Dê uma olhada Galera, nesse jogo Fistec é droga Vou vender pra ela Essas coisas aqui Pegar um pouco do dinheiro dela Toma uma tintinha aí Mais uma Mais outra Mais outra Mais outra Acabou Mas agora ela vai ter coisa pra caramba Eu vou comprar o laço, galera Mas Eu não deveria não Vou comprar o laço não Olha a maçã envenenada aqui Tá vendo? Eu acabei de matar a bruxa Que envenenou a branca de neve Mas nada Nada mais vale um É, vamos lá Comprar o bagulho, né? Piança, veneno, droga Isso é uma vergonha Pois é Faz parte do jogo, né? E eu vou salvar a Ciane Tá vendo? Eu falei tanto Que eu não ia salvar ela Tudo bem? Pode falar O quê? O que deseja em troca? Você não está fazendo isso só por bondade Não desejo nada em troca Eu... Obrigada Cuidado Pelo jeito O Lobo Mal já derrubou as casas de palha e de madeira A de tijolos foi a única que restou Ahaha 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 O porco me deu uma porrada tem um item para pegar aqui dentro mas eu não vou conseguir pegar ele ó é ali ó essa sacola aqui ó e esse bagulho é que eu tenho que matar os poucos também se eu consigo arrumar essa minha espada viu ela tá ruim ó se bem gente deixa ver se fosse ai não tenho como arrumar minha espada cara eu vou botar um algum tipo de óleo na minha espada um óleo óleo venenoso alguma coisa né veneno focado pode estar contra mãe e humanoides óleo pode tá certo é óleo drakeano pode conter atraques o poder de ataque contra isso vou usar esse óleo aqui porque é o jeito né fazer o que cadê o cadê os povos não desce aí desce cara desce geral de caramba viu a realidade é meio doido cara nossa tem que matar eles cara não tem bem olha um gido é né é que né aqui é é é é é é é Vem aqui! Se não me engano tem um feijão ali amarrado, escondidinho. Olha a porrada que eu tomei. Se ligaram? Já enchei a energia aqui. Vamos! Chegue mais perto! Vamos! Chegue mais perto! Isso eu tomei! Eu tomei! O que eu tomei! Está bem, estou devolvendo! Afinal de estômago, está correto! Ainda foi! ... ... ... ... ... ... E aí E aí já foi e agora viu danado e aí a nossa caraca é grave tem que matar eles para poder pegar o feijão o caio não dá para pegar o feijão ali ó eles não saíam eles não ficam longe da casa o feijão tá aqui ó é o azul mas eu tenho que matar para mim pegar eu tenho que matar esse povo aí ó peguei também feijão azul chumau sobrou e sobrou e veja um feijão encontrou não acredito no que você tem a senso de humor é é é bem feijado mas sim tenho hora hora se você não é cheio de surpresas o que mais você esconde por trás essa aparência rude não canto mal faço uma bela interpretação de moça por exemplo mas isso fica para outra hora e nós aqui conversando enquanto há trabalho a fazer precisamos continuar procurando nós vamos encontrar eu só pegar os poderes aqui não tem um problema com magia em geral ilusões portais eu fiz tudo isso não confio em nada disso um companheiro com gostos antes quadros em eu gosto disso eu sei que tem uma alguém gritando e olha essa bagulha aqui tá vermelho né parece ter alguma coisa aqui embaixo da casa parece né e 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 bom vamos lá deixa ela ir lutando aí que uma doida ai é a casa da essa casa aqui não nessa casa não a gente vai ver a chapeuzinho vermelho galera é aqui mesmo você gostava da ana e linda olá podemos comer devia ter esperado um pouco na sua vez a minha cabeça maldição que essa é a última vez que bebo com barba roça se ana há quanto tempo você mudou já você continua o mesmo lobo mal embora pareça que você começou a andar com as pessoas erradas e com quem mais eu deveria andar com a polegar senha ela não aguenta nenhuma dose de beretta mas mas o que atrás você sempre pode beber com a gente o que agora nem pensar mal consigo ficar em pé de tanta ressaca é dizem que o que cura ressaca repetir a dose fora de questão e porque você tem que beber deseja afogar alguma mágoa eu não quero me intrometer mas você não me parece uma jovem duquesa eles tiraram meu título e meu direito inato e depois me baniram foi uma briga familiar por assim dizer olha estou procurando por feijões mágicos viu algum pediram para eu guardar um mais onde ele está vale não tão alto posso gritar bem mais alto que isso e recorrer a outros meios de persuasão aí estão as ameaças essa é a siana que conheço olha eu existo para reencenar um conto de fadas nisso ficarei feliz em ajudar mas não será fácil acontece que é chapéuzinho vermelho já bateu as portas morreu ele já abriram a minha barriga milhares de vezes encheram com ela de pedra para depois me afogarem no rio depois que pararam de ver decidi retribuir a pirralha por todo o trabalho dedicado a chapéuzinho agora apodrece no fundo do poço ela e o caçador significa que não podemos mais brincar e que não tenho mais obrigação de falar com você nem sobre feijões nem nada então me deixe em paz se mandem o que mal-humorado em o que belo argumento o lobo está bastante irritado surpreso pense um pouco ele recebeu o papel de vilão sem nunca ter pedido por isso imagina é uma vida de cão é um lobo rabugento isso e agora não se preocupe eu teve uns vídeos de cachorrinhos monstros enganar a senhora do chapeuzinho vermelho o vestuário não cadáver da coitada esse é um alívio você queria me ajudar essa é a sua chance pule no poço e tire-o de lá então o que está esperando e você pedir com jeitinho né aí foi ver vídeos de sonista né cai e esse cai é danado muito bem hora de entrar no poço vai fundo e aí e o caçador está aqui também né e aí e aí e aí e aí e aí e uma saída aqui ó voltar aqui pra cima Teve sorte? Sim, olha o que eu encontrei Nunca que vai servir em você Passa pra mim Como estou? Nada mal Nada mal mesmo Vamos voltar para o lobo mau Deixa eu adivinhar Você vai estar no papel de neta? Aham E você no de caçador É não, Caio? Você outra vez? Eu não fui claro Só falo contigo se a Chapeuzinho Vermelho estiver com você Sem problemas Se Ana pode ficar no lugar dela O que? Muito bem Não posso proibir você Minha netinha Chegue mais perto, querida Mas vovó Que olhos grandes você tem? É um só pra te ver melhor, minha querida Vovózinha Que braços grandes você tem? São pra te abraçar melhor, minha querida E vovó Que dentes grandes você tem? São pra te devorar melhor, minha querida Perdeu a calma Perdeu a calma Eu não sei se você tem um olho pra lutar com o lobo Poder que é Ah Tá vendo? Não Pera-se Tá vendo? Ó Ele tá se machucando com o olho Ó A energia dele Vindo no lugar Próximo Ó Ó Próximo Próximo Bróximo Trīha Próximo 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 Seguimos Dentro da barriga dele Ah, aqui está o feijão vermelho Ah, finalmente temos todos eles O que? Me pergunto se você é só discreto mesmo ou se aquelas horríveis mutações acabaram com a sua curiosidade No seu lugar eu teria inúmeras perguntas, por exemplo, Ciana, o que aconteceu com você depois que a expulsaram? Mas você, nada, você evita falar disso Bem, já que tocou no assunto, eu gostaria de saber mais sobre isso Os cavaleiros do Sem me levaram para a floresta de Kaedu Onde fiquei sozinha Sem um tostão Apenas com um vestido de renda rasgado e bem na época das deadas Eles assumiram que algo me devoraria Ou que eu faria a todos o favor de morrer de fome Mas, como sempre, eu falhei em corresponder às expectativas Vaguei pelo bosque durante uma semana Fiquei roxa de frio, roi galhos Até ver uma luz entre as árvores Um acampamento Eram bandidos Barbudos Bêbados Manchados de sangue Tinha certeza que iriam me estuprar ou me matar Ou os dois Presumo que nenhum dos dois aconteceu Foi quando descobri que ladrões e assassinos podem ser mais justos do que cavaleiros de armaduras brilhantes Eles me acolheram e partimos para a Nazair E eu fazia o que podia para retribuí-los Não demorou? Fui subindo de posição Até me tornar a líder de todo o bando de maltrapilhos Poderia ter ficado lá, talvez Talvez Ou talvez pudesse ter esquecido de tudo e começado uma vida nova Mas sabe de uma coisa? Chegou uma hora em que pensei Vocês queriam um monstro? Então é um monstro que terão Passou por muita coisa? De fato Enquanto isso, a minha irmã pisava em uvas e trepava com menestréis debaixo dos cobertores Não foi ela quem te baniu Não estou com raiva dela por isso Estou com raiva por ela ter se esquecido de mim Certo Tivemos a nossa conversa Vamos Vamos para o último Opa O que é aquilo? Um burro Um cachorro Um gato E... Caraca O que é aquilo bicho? Olha lá Um em cima do outro Eu vi cara Que loucura né Caio? Dos mais voce Ai cara desce logo Vai bicho Ele é teimoso, ele não obedece Ele não obedece, cara, nessa DLC Nossa, tem muitos, cara, muitos, muitos Vai, tira a espada, cara Caraca, tu não vai tirar a espada nada, né? Quatro animais, um em cima Qual o nome desse ponto mesmo? Os músicos do Blaviken Ah, você tem uma ligação com a cidade também, não? Ah, mas minha história não é tão parecida com essa Nossa Eu vou precisar colocar alguma coisa aqui que recupere a energia É, queriam ver uma novinha tomando banho Animalzinho safado Por aí mesmo, né? O Kai Deixa eu ver o que eu tenho aqui que recupere a energia, né? É, gestora imediatamente uma grande porção da vitalidade Vamos, chegue mais perto Eu tô cheio de inimigo aqui e ela mandando eu pegar o feijão Vou botar o escudo, cara, eu botei o bagulho errado Eu vou botar o escudo, cara, eu vou botar o escudo Eu vou botar o escudo, cara, eu vou botar o escudo Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. Mery, tô com sono. Vou ter que dormir. Amanhã vai ter live? Sim, vai ter sim. Live e vídeo, tá? Por quê? O pé vai brotar abruptamente, muito abruptamente. Devemos tomar cuidado. Tudo bem. Jogue-os. É nóis, Caio. Mas eu acho que dá pra terminar essa DLC hoje, viu, Caio? Aqui já vai dar uma da manhã, né? Amanhã eu vou trabalhar. Então, eu vou encerrar a live assim que a gente subir no pé de feijão. A reta final. Vai ter que matar um gigante e namorar com ela, né? E ela pede. Ela pede pra dar uma namorada. Ela que pede, cara. Por que que pareça, galera? Ela pede pra ficar com o Gerald. Incrível. Você pode liberar a paisagem mais tarde. Primeiro, precisamos tratar dele. Lá vem ele. Ô gigante. Vou colocar lá algum mole, né? Eu vou colocar lá. Eu vou colocar lá. Lá vem ele. Ô gigante. Eu vou colocar lá. Eu vou colocar aqui na língua. Eu vou colocar lá. Eu vou colocarem aqui. Leve. Nossa! Olha! Me acertou, desgraçado! O que me acertou, cara? Ele está acertando o sol, cara! Ele está acertando o sol, cara! Ele está acertando o sol, cara! Olha! O bicho do sol! Vai esquivar, meu filho! É mesmo assim ele me acerta na sol! De sorte, cara! Olha aí, olha! Olha, ela está me matando! Nossa, cara! Por que eu acerto? Eu posso pegar assim tão fácil, hein? Não! Já é esperto, né? Nossa! Ele era muito forte e rápido né? Ele era muito forte e rápido! Pronto. Desgraçado, mano. Para uma criatura de conto de fadas, aquele era um filho da mãe Dourão. Eu te disse que essa terra endoideceu. Eu só não esperava que fosse tão... Caraca. Não deixe de pensar que você fez aquilo de propósito. Por que eu o teria feito? Para se livrar do seu guarda, seu carcereiro. Estamos perto da saída a essa altura. Você deve achar que não precisa mais de mim. Bom, está errado. Você ainda é bastante útil para mim. Eu tenho que tirar você daqui. É mesmo? Como? Pretende me usar como usou o Detlef? Não. Preciso de você para algo mais simples. Bom, não fique aí encarando. Preciso de um homem, Geralt. E não tenho vergonha de admitir. Não faço ideia do que me espera fora daqui. Encare como meu último desejo. Claro, demorou, mano. Estamos juntos. Ah, mas que diabos. Deixa que ela se divirta com você. Outra hora, quem sabe. Ah, vambora. Demorou. Pegar uma novinha. Poxa, ela já vai na ignorância, né? Calma aí, mãe. Deixa primeiro o Geralt tirar a roupa, né? Ela conhece o mundo da fantasia, né? Olha lá. Os dois podem ficar voando, viajando. Sumiu. Ih, Geralt. Lascou-se. Perdeu a novinha, Geralt. É rápido, hein? Vamos só seguir caminhos separados. Sem despedida. Você quer me dizer alguma coisa? Na verdade, é o melhor a se fazer. Oh, nossa. Nenhuma mulher jamais te tratou assim. Não que eu me lembre. Neste caso, pelo menos você sentiu que muitas mulheres nesse mundo sentem às vezes. É, só espero que esse conto tenha um final feliz. Pra mim, pra você, pra todos. Isso vai depender de você. O que você quer dizer com isso? Nada além do que ouviu por enquanto. Vamos. A saída é por aqui. Isso vai depender de você, Geralt. Oh, esse bicho foi foda pra matar, hein, malandro. A gente é poderosão, malandro. Lembra dessa luzinha aqui que a gente teve que seguir lá na... Quando a gente foi... Quando a gente foi... Foi salvar a... Oxi... Uma luz... Aí eu venho pra cá... Parecendo uma cilada de algum bicho, né? Vai, tá vendo? Uma espada... Ah, era isso? É só pra pegar uma espada louca? Deixa eu ver aqui, Geralt. Deixa eu ver se essa espada é loucona. Nossa! Olha o dano que essa espada dá, meu. Só pra encarar o... O monstrão com essa espada aqui, bicho. A espada é potente, hein. Ué, o que foi isso? Uuuuh... Como é que eu volto a subir aqui? Ah, simples assim, é? Olha a Sianna, não vai vir não. Sianna, vem aqui, mulher. Só por curiosidade. Porque deseja o coração de Tussan e o vinho do Gal. Eles são meus de direito. Duvido que teremos descoberto você se não tivesse tentado pegá-los. Sabe disso, não sabe? Sei. E não me arrepende. Só se vive uma vez. Já foi ali, viu, galera. Não dá pra entrar nesse castelozão grandão, não. Vamos lá, né? Que é a saída daqui. Tuira, 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 ra, ra. Tuira, 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 ra. Nossa, olha, tudo pegando fogo. Portais em uma fonte? Não parece prático. Era uma passagem secreta. Eu e a Narieta usávamos para... Nos esconder da governanta. Por sorte, ela escreveu isso no diário. Assim soube onde é esperar. Mas isso não importa. A jovem concordou em ajudar a arrumar a confusão que ela criou? Ela concordou. E pare de me tratar como se eu ainda fosse uma criança. Você prefere que eu a trate como a manipuladora mentirosa que é? Acalme-se, vocês dois. Sem mas. Vamos. Quero terminar logo com isso. Quero terminar logo com isso. Acho que a gente vai ter que lutar com o Dead Laugh, viu? Porque ela está com a pulseira. E ela estando com a pulseira... Ela vai fugir do Dead Laugh. Porque a pulseira é assim. É automático. Se alguém for tentar fazer algum mal para ela... A pulseira teletransporta ela para aquele mundo lá. Aquele mundo viajado lá. Mas é mesmo? Uma ruína como qualquer coisa, eu acho. Ah, tão sensível. Tão perspicaz. Sinceramente, o que Dead Laugh viu em você? Talvez ele mesmo te diga. Prepara-se. Está nervosa? Aham. É sempre um pouco tenso rever o ex. Ainda mais se o tal ex é um vampiro. Duvido que ele esteja com humor para gracejos. Eu sei. Posso ser sincera? Sim. Estou nervosa. Preferiria mesmo só fugir. Eu dei minha palavra que ajudaria. Eu sei. Mas o quanto isso vale? Mas eu devo esse encontro a ele. E é isso. Vamos nos preparar. Dead Laugh chegará a qualquer momento. Dead Laugh está vindo aí, ó. Dead Laugh vai tentar matar ela, se eu não me engano. Aí a pulseira vai teletransportar ela para aquele outro mundo. E aí o Dead Laugh vai ficar puto e vai vir para cima da gente. E o bicho para matar é difícil, hein, galera. Caraca. Olha ele aí, ó. Sienna. Sienna. Tenho uma pergunta para lhe fazer. Você fingiu aquilo tudo. Os laços entre nós eram... Dead Laugh. Um ardeio. Não é tão simples. Eu... Não, é muito simples. Ou você me enganou, ou não. Ao te perdoar, me entristeço. Pois devemos nos separar. Viu? Ela foi mandada de volta para o mundo lá, ó. Mas como? Dead Laugh vai ficar puto e vai querer lutar com a gente. Vai ter que voltar tudo de novo. Nossa. Parece que fui enganado de novo. Ela vai pagar por isso. Cedo ou tarde ela vai pagar. Você nunca devia ter se envolvido, bruxo. Uma briga de monstro aí, hein? meu deus do céu se eu colocar óleo de vampiro na espada agora o bicho pega apesar que eu dei sorte cara de ter pegado uma espada super mega foda no final do jogo né vamos ver óleo de vampiro deixou tomar porção é isso aqui ó óleo de vampiro melhorado tô cheio de coisa pra vender bicho e agora tem que colocar óleo de vampiro cara na espada óleo de vampiro será que eu consigo colocar o a evolução na espada também já devia ter colocado agora o jogo não vai ai deixou que bom e aí 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 Cara, pra matar esse cara é outro lugar não. Eu só diria, garota, a vocês, mulher, a vocês dois. Não planejei nada de silêncio. Pelaوس! Pelaوس. Pensa a sua. O que é que ele me deu, né? Ah, ele me matou, cara, vacilei. Ai, que bancada que eu dei, cara. Não era pra eu vacilar assim. Eu devia ficar correndo. Eu tenho que ficar correndo. Não posso ficar só dando giros, né? Foi mal. Pior que tem que começar do começo de novo. Tem que bater nele de novo até... Ela vai dar uma hora da manhã. Amanhã eu tenho que trabalhar, hein, galera? Tô achando que eu vou ter que finalizar a live e na próxima live lutar com ele, cara. Porque a luta vai demorar, hein? É, eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou fazer isso aí, porque... Olha, uma da manhã já, bicho. E eu aqui jogando. É, eu vou fazer assim, galera. A gente vai continuar essa nossa série aqui, nossa live. Nossa continuação da final. É a parte final, só que não é a parte final. Se a gente matar o Dead Rafa, ele vai ter muita coisa pra acontecer, entendeu? Tem o julgamento da Ciane ainda. Tem muita coisa ainda. Então, galera. Obrigado por tudo aí. Boa noite pra todos vocês aí. Obrigado a galera da Twitch. E obrigado também a galera do YouTube aí, tá? É, esse aqui fica como um vídeo aqui no... Vai ficar como um vídeo também pro meu canal de lives. E eu também vou enviar pro meu canal de vídeos lá, tá? O Mad Gameplay. Então, quem quiser participar do canal aqui na Twitch, é só clicar no coraçãozinho aí e seguir. E no YouTube, é só embaixo do vídeo, galera. Botão inscrever-se em vermelho e clicar, tá? Beleza? Boa noite a todos. A gente se vê amanhã, tá, galera? Valeu. Um abraço. Fui. Uhul. 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 Obrigado.